Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima do blog, alicelimablog.com Se você não me conhece, vou deixar os links aqui na descrição E no vídeo de hoje eu vim mostrar minhas comprinhas de janeiro até abril Vocês podem até perceber, nossa, como ela comprou coisas Não gente, eu comprei tudo com muita calma, tudo aos poucos E juntei pra fazer esse vídeo, porque se eu for comprar, tipo assim, comprinhas de um mês determinado Não vai sair muita coisa, porque em um mês a gente não compra muita coisa Então eu esperei acumular um pouco pra fazer esse vídeo pra vocês Então se você quer saber o que comprei de janeiro até abril, vem comigo Nesse ano de 2016 tá muito em tendência listras, gola alta, né? E também fenda São três coisas que estão super na moda E também aquela cor de marrom, sabe? Aquele marronzinho Tá muito na moda Então é muito bom apostar nessas peças, sabe? Gente, eu não vou acabar falando tudo em ordem Porque eu não lembro também a época que eu comprei e tal Mas a primeira peça é esse cropped aqui Ele é esses que estão muito na moda, né? Que vem essa gola aqui E peguei um listrado preto com cinza Eu comprei ele essa semana E tô adorando Muito, muito lindo Deixa muito chique, sabe? O look Vou começar logo com os cropped, já que eu iniciei, né? Algumas de vocês já me viram com esse cropped aqui Ele é assim também, nesse estilo aqui do pescoço Que eu tô adorando E tem essa estampa maravilhosa E ele é de amarrar atrás Assim, nas costas Já usei muito ele E adoro O segundo cropped é esse aqui Estilo ciganinha também Uma estampa maravilhosa Comprei junto com esse essa semana E ele fica assim Fica muito lindo Eu pretendo fazer look no blog pra vocês Com esses looks, tá bom? Uma blusinha que eu tô amando bastante É essa daqui Pela cor também Que ela é tipo um nude Meio cor de pele E eu nunca cheguei a ver ninguém com essa cor Ela é assim E também fica mais ou menos nesse estilo aqui Mais ou menos no alto, sabe? Vocês podem perceber que eu tô adorando essa tendência, né? Que vem até o pescoço Uma coisa que eu... Foi um achadinho, na verdade Foi esse short, cintura alta Ele é assim Ele é muito, muito lindo Eu gostei muito por causa desse detalhe E ele foi 35 reais A próxima aquisição foi esse vestido Que eu usei na minha festa de 15 anos Ele tem um... Ele tem esse detalhe de pontinhos pretos E ele é um rosa Rosinha bem claro Tipo salmão E tem uma fenda aqui Que se vocês não sabem Nunca viram eu com ele Lá no meu Instagram É o que mais tem a foto com ele, tá? A próxima peça é uma que eu amo de paixão É a que eu comprei ela pra usar no ano novo É esse vestido de listras Estilo ciganinha também Eu também tenho foto com ele E parece, né, gente? Eu comprei até dessa cor Pra diferenciar, né? Então agora tem dois estilos E esse aqui é o meu vestido favorito Favorito mesmo Ele tem um caimento bem simples Mas ele define bem o corpo E, gente, tá na moda, gente Tá na moda Dias depois de eu ter comprado esse vestido listrado Eu comprei esse macaquinho Ele é verde Tem essa estampa linda Que eu nunca vi E nas costas Ele é desse detalhe aqui, ó Que fica cruzado E tem um laço Aí você dá um laço, né? Ele é muito bonitinho E macaquinho também Você pode arriscar Que foi uma tendência super de 2015 E esse ano ainda continua A próxima eu comprei Pra uma ocasião especial Mas já tô querendo usar, sabe? É o meu primeiro vestido longo, tá? Ele é preto assim De alcinha Ele é preto de alcinha Vou mostrar o detalhe pra vocês Ele é totalmente simples Só que chega aqui, ó E ele tem essa fenda Essas duas fendas aqui Vou até botar a mão aqui Ele tem essas duas fendas Com esse pano aqui no meio E ele super valoriza o corpo Super Eu tava um pouco me sentindo fora de moda Com as roupas que eu tinha E tô adorando essa nova moda Listras, vestido longo Roupas que valorizam mesmo o corpo da mulher, sabe? Então eu tô curtindo muito essa vibe E tô arriscando bastante A próxima e última compra Foi um sapato É um sapato que muita gente já deve ter visto Eu usei no meu aniversário E também usei no ano novo É esse aqui Ele é de uma cor neutra E ele é da Visano Ele é muito, muito alto aqui, gente Muito alto Mas ele é super confortável Eu indico muito vocês comprarem Sapatos na Visano Esse já é o meu segundo E não me machuca Eu aguento Mesmo sendo alto É o único, sabe? Então, gente Essas foram as minhas comprinhas Do mês de janeiro Até o mês de abril Eu espero que vocês tenham gostado Não foi tanta coisa Mas também não foi pouca Tá? Foi até bastante Na minha opinião Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Se vocês querem mais estilo de vídeo Como esse Comenta aqui embaixo Que eu já vou juntando as pecinhas Que eu vou comprar Depois desse mês Tá bom? E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau